Fala galera linda do meu coração Enfim, chegamos a 100 mil likes no último Me Agindo E nós prometemos que se chegasse a 100 mil likes Nós iríamos achar coisas mais pesadas ainda do Carlos Não, calma, calma, eu já vou me defender Eu sou cagão Não vai, não Tá, 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 blá, 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 blá Não, pesada que eu diga, pesada de eu namorada assistir isso Não que seja uma coisa aqui Tunica, o que você acha? Você acha que o papai tá ferrado? Certamente que sim É, então Mais uma vez, querido editor, Matheus separou umas imagens O nome do arquivo, querido editor, Carlos pegando você e mais 99% Muito obrigada, não sei Vai ter cenário pegando você? Não sei Enfim, vamos começar Caraca E aí, quando a gente vai assumir o nosso amor? Então, gente, aqui Opa Coloca no título assim É, fui na redação da Capricho Encontrei o Carlos Santana e olha o que aconteceu E olha o beijo que deu É, nossa, como batom aqui, droga Vamos, vamos, vamos Rende, rende, sério Você não perde uma chance, né? Mas Se ou não Mas, posso falar? Pode É A Invisita Eu conheço ela fazia muitos anos Muitos anos E aí a gente foi fazer uma matéria na Capricho E ela estava gravando um daily vlog Como eu gravo meus vídeos do meu dia a dia E aí E aí Ela Não lembro como a gente chegou em comum acordo de fazer a Thumbnail fingindo que ia se beijar Aí eu apoiei, por quê? Porque eu apoio meus amigos criadores Claro Porque a galera no YouTube gosta Que nem se você colocar isso aqui na Thumbnail Aham A galera vai gostar Cebola? Não sei E então eu estava apoiando a criação de conteúdo dela aqui Tem um daily vlog Tem mais criação de conteúdo mesmo Ah Inclusive o vídeo que eu reagi, né? No último Se você não assistiu O link está aí embaixo Amor Uma única coisa O vídeo é seu Você pausa Eu estou pausando Aqui pausa? É Continuando É Tomou uma jabiraca Como eu a Eu sujurei que tu ia fazer um Ai cara Que burro Dá zero pra ele É Você viu que a pessoa por trás da câmera falou Eu acho que tinha que rolar um beijo Ah Então é só alguém falar pra ti Eu acho que tem que rolar um beijo Que você beija Não É fácil assim Eu não posso decepcionar o meu público X Pessoas que estiverem atrás da câmera Quando o Carlos estiver gravando Só falam assim Eu acho que tem que beijar Que ele vai beijar Ó É Se fudeu Se fudeu Eu não decepciono o meu público A galera que abrisse o vídeo Ia querer ver o beijo Claro E se não tivesse beijo? Decepcionante Decepcionante Vamos continuar Agora vem dormir, amor Amor Isso é assim, Carlos Muito gostoso Eu vou me explicar No contexto dessa edição Parece que eu dormi lá E estamos no outro dia acordando na Natália Mas não foi isso que aconteceu O que aconteceu ali? Foi a Tunica que deu uma bufada Porque até ela tá cansada de escutar Tuas encolações E aí Você tá suando Tô Muito E aí Isso aí foi numa tarde só A gente gravou o vídeo Eu deitei na cama Porque eu tava com dor de cabeça Tava com dor no olho E fui deitar Só que aí depois Eu gravei outra nela Que a gente abriu a janela Por isso que tava escuro Uma hora e na outra Tava claro Porque a gente acendeu a luz Não era porque era noite No outro dia de manhã Não Finalmente, Carlos melhorou Hoje vamos gravar pro meu canal O que será que a gente vai gravar, gente? Olha só Ah, disso você dá risadinha Que gatinha É, de novo Ah, vou vir de novo aí Que legal Isso aí é a gravação do clipe Pode ver Ele tava com a câmera aqui Ai, que romântico Mas isso não vem no clipe Esses beijinhos Ih, esse beijo aí Eu também não vi Ih Essa mordidinha, então Também não vem É, porque Ele me mostrou o clipe Na última A gente tava se preparando Pra gravar Então a gente tava entrando No clima do clipe Ai, vai encarar marca Bora Que lindo Que lindo, né, gente? Pior que você fazia um casal bonito ainda O que? Pior que você fazia um casal bonito ainda Ai, gatinha Você vai conhecer? Eu não consigo A Bibi, aqui, ó Mesmo cenário Olha que legal Você vai pedir a Bibi também? Não sei Talvez Talvez Ela já respondeu, ó Talvez Calma aí Eu preciso ver se tá gravando Mas, Ruzinho Você ficaria ou não ficaria Com Biquita Boca Rosa Sim Muito Sim, muito Muito, 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 muito Eu gosto muito da Bieta Muito Sim, muito, 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 muito Houve a explicação Houve a explicação Só faltou dizer que ia pedir em casamento Mas, ela é gata A vibe dela é muito boa Eu gosto muito dela E ela é muito gata A gente se encontrou no Lola Palousa recentemente Tipo, eu amo muito conversar com ela Acho que não tá a vibe dela da hora E ela é uma mulher muito privilegiada Tá apaixonada em pessoa? Não, não é paixão, é... Tava apaixonada ou não tava? Não Não Não, pela via Nunca fiquei apaixonada por ela É 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 Eu não quero mais, se você quiser Estamos querendo É Não É É É É É Não É Quê que é logo, oh meu de Deus Queria? Queria? Mais agora tem o que? Agora tem outra boca rosa Minha boca tá rosa Que eu passei badou rosa E Admit É É Sério? Rosi, já foi a moinha dela? Quem é? Eu não escutei Eu vou voltar Que pesado O pior É que eu vou me entregar agora Mas se você for no vídeo A pessoa As filhas Comentaram É a minha mãe né Carlos E aí Quem é? Eu te mostro depois Tá Mas é uma baita mãe Comenta se vocês querem saber quem é Que agora eu fiquei curioso Eu tenho um Mas olha só Tia Seca Eu pegaria muito Do Youtube Muito, muito, muito Muito, muito Nossa, não tem isso? Ela é muito bonita Ela é muito bonita Ela é muito sardinha Tipo Tem um bagulho Quando eu era criança Eu não gostava Porque eu confundia por ser a Arna Que é sardinha E ela tá linda E eu acho que ela é muito linda E tipo Eu amo a Mulher do Sul E ela vem todo o dia Ai que bonitinho Eu amo a Mulher do Sul Pronto Pegou uma garroxinha Peguei não Não Pegou Pegou pra você Não peguei pra mim Porque você é independente Do seu ser Eu apenas estou com você Te cortejando todos os dias Nossa, tem mais dois minutos de vídeo Ela disse que não Ela disse que não Ela disse que não no vídeo Opa Tô brincando Eu nunca fiquei com a Bibi Nem fiz Bibi Na Bibi Olha quem tá aí de novo E não é a Camila Lourdes Mano Eu vou deixar claro de uma vez por todas aqui Gente Eu nunca namorei a Camila A gente é muito amigo Muito Desde a época de Fine A gente meio que começou junto Então A gente é muito vídeo junto E a galera Chipava muito a gente A gente entrava na zoeira Só que a galera Achou que era real Tanto que até hoje Eu recebo comentários Ah, mas você namorava a Camila? Não Só que Como vídeos como esse Fazem a galera pensar isso Ah, o meu pedido foi mais singelo Não foi na frente de todo mundo Mano Eu nunca senti tanta vergonha na minha vida Como nesse dia E o pior Vou estregar Depois de quatro anos Nesse vídeo Três anos Quatro, cinco Era pra Camila dizer não Só que ela não teve coragem Porque ela viu todo mundo olhando E ela ia falar não E sair correndo Eu nunca ia conseguir dizer que não Também E aí ela disse sim Daí a gente É Correu só trabalhar É Só né A gente podia aproveitar o sol Por favor Você viu tua neve? Eu? Aham Trairi Ia Esse vídeo Eu não sei se eu Eu não quero comentar Porque eu Porque eu só escutei o início Do quem trai Bom, vamos lá Namorada ou namorado Mesmo que a pessoa não esteja namorando agora Você olha e você fala Mano, essa pessoa é tão do rolê Se ela está namorando Ela vai dar Em algum momento E fazer alguma coisinha Vai se tapar, né? Ó, vou colocar o nome aqui Assim, não tenho muita amizade Mas eu imagino o quê? Tá, vou colocar o nome aqui Eu imagino o quê? Você me vê na cabeça agora Desculpa, Té Vilhena Eu coloquei o cara do Santana É porque O Ted Me conheceu Numa época que eu saía muito E ó Eles vão Houve a justificativa deles Também Tá ali Eu acho Os caras são muito bonitos Os caras bonitos Que vão muito pro rolê E não conseguem O coração de vocês não vai ser preso por uma só não Óbvio que vai Não vai controlar Nossa, super justificável Tu é bonito Aí tu não pode ter uma namorada Não, mas é Você vai trair Ele que falou Eu não falei nada Foi ele Mas ele falou por algum por quê? Não Ele falou porque Ele concluiu que os caras Bonitos que saem muito Não conseguem Ficar com uma pessoa só Mas eu consigo Tanto que estamos aqui Ó, galera, seis meses já Que eu tô segurando Não está me segurando Porque eu sou independente Dono do meu ser Estamos juntos Cortejando Uma vida bela De namoro Acho que tá Tá bom, né? Acho que é isso Ou será que vamos gravar mais um? Se bater 150 150 150 agora 150? 150 mil likes E eu tenho certeza Que tem mais coisas ainda Então se você curtiu Já deixa seu like Comenta O que vocês querem Que eu grave com o Carlos Se inscreve nesse canal Maravilhoso E Segue a gente Nas redes sociais ArrobaCarolBrasolini ArrobaCarlos Comenta lá Depois desse vídeo Você comenta É Epa, epa, epa Carlos, lindo Epa, epa, epa Eu vou embora Comentem aí Se vocês acham Que o Carlos Tem cara De que trai ou não Ô, que tu é maluco, Caroline? Beijo, galera Amo vocês